Da equipe número 9 E o número 11, Maicon Time novo da equipe da FF em quadra Novo quarteto Esse é o Ivan Chegando o Duda a bola Duda domina lá pelo lado esquerdo Voltando a bola para o Renatinho Quer falar, Vidal? Diga lá, atenção Segura um pouquinho Bola com o Guto, não deu em nada O cronômetro fez a alteração É, né? De 5 em 5 Mudamos A equipe em quadra Está entrando no jogo Márcio com a camisa número 10 Para a equipe da Lois Duda metendo a bola pela linha lateral Numa jogada em cima Do Maicon JMV TV E as emoções do torneio de verão Aqui em Indaial Especialmente para você Denis Pereira É o capitão Mas não sai jogando É uma curiosidade Ele entra em quadra no início Tem ali o sorteio Aí ele sai E depois ele entra Depois de 5 minutos Formando no segundo quarteto A critério Do treinador Otto Denis E longe Tirou o Duda A bola caiu com o Márcio Esse é o Guto No pivô para o Everson Tentou girar Acabou na marcação Cortando o Pereira Mas aí se atrapalhou um pouco Denis A bola caiu na área O Will Teve de trabalhar Deu um chutão Meteu uma bola para fora Prefeitura Municipal de Indaial Fundação Municipal de Esportes Indaial Lojas Arte Farmácia Jader Aqui você especial Olha a jogada aguda Chegava o Lois A defesa tentou tirar A defesa adversária da FF Voltou a bola para o Lois Márcio Lá pelo lado esquerdo Caiu o jogador da equipe Que é o Rafinha Número 5 Número 5 Rafinha está em quadra Pela equipe da Lois Foi em falta Foi em falta Também achei Bola movimentada com o Pereira Pereira entregando para o Denis Com ele o Everson Voltou para o Everson Lá pelo lado esquerdo Trabalha em cima da marcação Do Denis A bola caiu com o Paquito Para o Denis E aqui para o Pereira E do Pereira para o Maicon Está marcado pelo Márcio Voltou na ala para o Pereira Trocou de lado Foi lá para a direita Bola no Denis Pereira Denis Paquito Opa Quando o Maicon partiu O Maicon queria uma bola por dentro O Paquito meteu atrás E a bola foi pela linha lateral Saindo para o jogo A equipe da Lois Olha a bola lá pelo lado esquerdo Com o Rafinha O Rafinha Rufinha Está voltando Uma bola ali pelo meio Bola está chegando aqui no Márcio Bola movimentada Acabou ganhando a linha lateral Cabisa número 17 Na equipe da Lois Está no jogo É o Neguinho Pereira sai para o jogo Entregando uma bola para o Paquito Número 27 O Douglas também vem para o jogo Para a equipe da Lois Bola chegou no Maicon Chutou Pegou no Márcio Lateral para a equipe da Lois O Márcio fica reclamando E o Garça Vai ali E dá uma bicada No Maicon Abriu o bico Douglas Uma bola aqui para a direita Márcio Fraquinho para o gol Segura o goleiro Will Estão faltando 12 E 17 E o placar está 0 a 0 Pereira Para a equipe da FF Uma bola para o Denis Lá para o Maicon Tentou para a elevação Voltar a bola Ela pegou o Neguinho Caiu com o goleiro Ivan Lançamento fundo para o Rafinha Não conseguiu dominar E da Mac Máquinas e Ferramentas Bússola do Vale Guia de Produtos e Serviços Rápidos Vank Eletro Domésticos Plumenau Nord Shopping Grupo FPL E Jornal do Médio Vale Há 23 anos Informando bem a comunidade Patrocinadores da JMV TV Via Internet Pro Planeta por inteiro Amanhã você terá aqui A participação de Valdemiro Grundemann Que é o outro Narrador da JMV TV Que estará com uma das partidas De amanhã terça-feira E aí Vidal Já faltam 11h41 Vidal Tem um pedido de tempo Vamos ouvir a rapaziada Lá pelo microfone do Pilo O técnico Otto e Renato pediram o tempo A dupla de técnicos Vamos ver o Renato Equilibrada Eu andei Eu andei Para sair o fundo Esse cara veio aqui O pivô abre para cá Se ele estiver em cima Dá uma pintada Para nós recebermos essa bola A bola entrando aqui Esse cara anda para esse Espaçando as linhas Outra coisa Na defesa Vamos fazer o desenho inicial Da defesa Nos dois momentos É um, dois, um Deixando ele botar a bola no chão Para nós subir Outra coisa Na quatro aqui Nós estamos no meio do caminho Desce Equilíbrio Depois sobe Pô Auxiliar técnico Renatinho Ele e o Otto Comandando a equipe da FL Futsal E aí Vidal Você que ouviu atentamente O Renato É parte tática Posicionamento da equipe É importante Até porque nesse jogo aí Decide muito Jogo igual Duas equipes que se equivalem Aliás muito bom Esse primeiro tempo Até aqui Muita movimentação Das duas equipes Sem bola Um posicionamento Interessante Muita marcação Passes de primeira Muita qualidade Até aqui Nessa primeira etapa No jogo entre a equipe Do FF e o Lois Duas equipes Que taticamente Tem excelente orientação E acabam fazendo Uma grande partida Está faltando ainda Claro A finalização Acertar o gol Mas isso é um detalhe Que com o tempo Com o decorrer do jogo Eles vão conseguindo se acertar É que a marcação Predomina Com duas equipes A recuperação do jogador Não posso te precisar Quem é agora Mas já saiu Entrou o André Rocha André entregando Uma bola aqui Para a direita Fugiu Neguinho Meteu Para o gol Para fora Mete à esquerda Do gol Guarnecido Pelo Will Acho que o Da bolada No rosto Foi o Neguinho Camisa número 17 Ele continua sendo assistido Lá atrás Do gol Do Ivan E olha Que ele tem A proteção bucal Joga com aquela proteção Para os dentes Se não tivesse Meu filho Fatalmente Alguns dentes Estariam voados Por aí Porque o chute Do Paquito Foi de bico Bem próximo Mas foi sem intenção É claro Paquito inclusive Foi lá Se desculpar com ele Olha o Pereira Bola para o Denis Tentou adiantar A frente Chega Corta O sistema defensivo Não é o Neguinho Não Neguinho Está ali no jogo Número 17 É um daqueles De São Paulo Só que daqui A fisionomia dele Eu não sei Quem é Mas ele já está Legal Já está de pé Ô meu filho Tu está comendo Vrido Não pai Estou chupando Pedra d'água E é o que ele está fazendo Está chupando Um gelinho lá Para amenizar O impacto Da bola No nariz Na boca Foi um cartão Ali Lateral que favorece a equipe Da FF Olha o Paquito De perna direita A bola foi pelo fundo De quadra Você está com a JMV TV E o placar continua ali Zero Zero a zero Faltando Dez minutos Para o encerramento Do primeiro tempo Nós estamos na metade Exato do período inicial Não dominou o Denis E a bola foi embora Me parece que o jogador Que se contundiu ali É o Douglas Viu o Roberto 27 É verdade Não tenho ainda Confirmação Porque ele não virou ainda Não deu para ver a numeração Mas é o Douglas É ele se assemelha um pouco Eu fiz uma pequena confusão Que ele tem uma semelhança Com o Neguinho Uma semelhança Não é igual Não é parecido Atenção Olha lá pela direita O Maicon driblou De pé direito Ele meteu para o gol Da bola foi pela linha de fundo Bela, bela jogada individual Bela jogada individual Do Maicon agora Ele driblou o adversário E picou Bola passou raspando No poste direito Da meta do Ivan Bola foi para a linha de fundo O placar Loja Sart Vai apontando 9 e 48 Para terminar o primeiro tempo Zero a zero Futsal FF E Lois Fibrou muito agora O goleiro Will Participou da jogada Evitando ali Uma presença mais aguda No ataque da equipe Da Lois Olha o Neguinho Meteu para o gol Subiu Will Desviou Leve na bola Tocando de mão trocada Will A bola foi pela linha de fundo Aliás mostrou Muita personalidade Will Nessas primeiras intervenções Pegou bem Olha aí Mas não pegou agora Gool Da Lois Rafinha Número 5 A bola voltou para ele E ele com muita precisão Acabou acomodando no fundo Do gol do Arnecido Pelo Mil E a equipe da FF Larga na frente No placar 1 a 0 Pelo A bola sobrou né A mercê do Rafinha Que vinha no embalo E ele bateu forte Praticamente da linha Ali da Do tiro livre Praticamente Nessas Nessas Intermediações Bateu firme Forte Canto baixo Direito Aí não deu Para o Will Aí não deu Porque a bola Veio muito forte Realmente Nós que falávamos bem Do goleirão Da FF Agora nada Pode fazer O placar Mas está modificado Pela primeira vez Na segunda partida Da noite Lois 1 FF Futsal 0 8 e 50 Para terminar O primeiro tempo Gol marcado Pelo Rafinha Para a equipe Da Lois Afonso Entregueiro Para o Márcio Diante da situação Que era um pouquinho Complicado O Márcio Só transferiu Lá para o outro lado E a bola Chegou No goleiro Will Charuto Márcio Chega também O Rafinha Melhor para o Charuto Bola chegando No Jonas Esse é o Will William De longe Para o gol Tira com o pé direito O goleiro Ivan E a bola pega Lá no teto É lateral Para a equipe Da FF Interessante Como os goleiros Hoje Vibram com a defesa Isso coloca eles Na verdade Mais no jogo Do que nunca Jonas 1 a 0 Para a equipe Da Lois A equipe De azul Esse é o Charuto Até aqui Artilheiro Da competição Jonas Pediu para o Charuto Correr lá pelo lado direito Ele preferiu Ficar ali Na linha Para receber Recebeu Tocou Atrás Bola para ele Para o gol E a bola Desviada Levemente Pelo Ivan Me pareceu Vai pela linha De fundo Escanteio A bola bateu No Ivan Ele foi para a linha De fundo Agora para responder A tua indagação De antes O nome do nosso amigo Da Fundação Municipal De Esportes Que está aqui A minha esquerda É Anderson Ah o Anderson É verdade Eu não estava conseguindo Lembrar O Anderson É incansável Eu antes brinquei Até dizendo que ele era O chefe ali Da garotada Que faz a secagem Mas ele é incansável Aliás Como são incansáveis Todos aqueles Da Fundação Aqui de Dael Que estão sob o comando Do Bademir Packer O Gil O Anderson Toda rapaziada Faz um trabalho Dedicado Um trabalho Voltado exatamente Para o sucesso Desta competição E de todas As outras atividades Que a Fundação Tem ao longo do ano Roberto Aqui o Alexandro da Silva De Indaial Diz aqui Boa noite galera Muito obrigado Por transmitir os jogos Torneio de Verão